Olá, boa tarde. Neste vídeo, eu vou trazer outra ferramenta prática no dia a dia, o gravador de áudio para Windows e Mac. Então, vamos começar. Primeiro, instale o programa no Windows 10. Ele pode gravar o áudio do sistema e também o áudio do microfone, e até pode fazer edição simples de áudio. Abra o programa e toque no ícone de configurações para definir o programa de acordo com suas necessidades. Fale no microfone ou reproduza o áudio que você deseja gravar. Clique no botão gravar para iniciar a gravação. Clique em pausar quando quiser ou parar para finalizar a gravação. Acesse a pasta de salvos para encontrar sua gravação de áudio. Ok, gostou do conteúdo? Se a ferramenta te ajuda no dia a dia, deixa seus comentários. Ou me fala o que você quer saber, conhecer para que possa fazer nos próximos vídeos. Tchau, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.